Alô amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Moçambique Só Cultura. Eu sou Mendes Paulo Mirace, falo de Moçambique, Nampula e falo de África. Bom, hoje temos um daqueles vídeos de que estou mal disposto, estou doente, é isso mesmo. Estou sem apetite, nem de fazer vídeos, nem de nada, só fico cansado, minha vida só é na cama, na cama, na cama. Uma dor de cabeça, muita coisa. Hoje decidi acompanhar a minha irmã que vai noivar, ela vai noivar, vai se casar. E tradicionalmente ela vai comprar aquilo que é o vestido de noiva. Hoje então assim eu decidi lhe acompanhar, lhe acompanhar, se eu cair no caminho vou diretamente no hospital. Vamos seguir este vídeo, vamos nas compras. Esta loja aqui se vende vestidos de noiva. Estamos aqui a ver. Bom, ela quer um vestido para casamento tradicional. Esta é a primeira loja que nós entramos, ela é para escolher os vestidos. Aqui também tem umas camisas bonitas. Tem umas camisas bonitas aqui, muito bonitas. Esta é muito bonita, né? Muito mesmo. Eu gostei. Ali também tem umas camisas bonitas. Quando tem uma watinha bonita? Sim, o que eu experimentava, o fofo, né? É muito bonito. Tem ouro, tem outras colas? Este é de resto. Este é o resto. Só o resto. Este é um. Esse não. Este não. Amigos, nós ainda estamos nas lojas, né? Estamos à procura de vestidos para essa dona aqui. Um vestido de cor de vinho. Ela tenta falar que é fofo, mas acho que vai comprar aqui mesmo. Isso e o quê? Não, vem assim mesmo. Vem dois panos lá dentro. Esse é só uma moda, né? Então acho que não há nenhum problema esse mesmo. Não há nenhum problema. Esse outro preço quanto é? Não, três. Você cabe três e meio. Está a quanto? Está a quatro mil. O pedaço é um... Ah, que você está filmando? Ah, está bem. Então vou desligar a câmera. Bom, pessoal, nós estamos em uma loja. Estamos pensando nas lojas. Em que as lojas, ela vai a procurar dos vestidinhos. Aqui está um pouco escuro. Aqui está lá. Aqui está a noiva. Estou nervoso porque é mal. Está a pensar que é nascido em casa, né? Quanto é que são os vestidos? Estes também são os vestidos que vendem aqui. Ainda estamos em procura de vestidos para a noiva. Está difícil de encontrar aqui. Muito fofo esse vestido. Está experimentando o vestido aí dele. Muito fofo. Muito fofo esse vestido. Muito bonito. Ele ficou bonito. Aquela que tem fofo? Não sei. Porque está vivendo nada assim que houve lenços. Depois volta para ele. Não, aqui não. Não tem lenços, né? Não, lenços. Porque a gente já tem que me tapar. Essa é a amizade ficou velha. Muito mesmo. Quando for esse... Isso que é... Não tem que me tapar. Muito mesmo. Esse é um bom vestido, graças. Bonito. Ah, esse é um bom. Ou você paga e quando espera vinho. Cada ornamentação. Aquilo será vinho, não será vermelho. É festa de noivado. Não é casamento. É noivado. E para depois casar. Estão a perceber, né? Então? Estou meio cansada, mas vamos. Aqui está ela. Esse vestido sai ou não sai? Pode sair, pode falar mal. Pode sair. Se não estamos a pegar vestido dela. Que eu sei. Andar. Andar. Parece rocaia, né? Parece. Que rocaia. Que mora na escola rodinhueira, onde não é uniforme? Existe. Essa é a metade, tá, tá, tá. Estai lá. Teu vidro está na casa, bai. Mas eu tenho que ver, hein? Eu vou te vir lá. Quanto é que faz vestidos? Quanto é que faz vestidos? Quatro mil. Esse é um vestido de Nicar. Esse é bonito. Uh, esse é top. Tem um colo de vinho, esse? Acho que é todo preto. É... A decoração vem um colo de vinho. Acho que é todo preto. Eu também tenho uns vestidos tops. Os bonitos depois, vai? Não, mas dá, pode, vai. Isso, mudada na decoração. Por vinho preto? Não. Acho que tá bonito esse vestido. Não, não sei. Hoje é o segundo dia que nós procuramos este vestido. Hoje é o segundo dia que nós procuramos este vestido. O que é a mulher de chinelos? O rei de chinelos. Esse é o rei de chinelos esse. Tá cheio de mercaderia. Tá cheio de chinelos, bonitinho depois. Viste? Cofinhos. Esse aqui nos levava... Não, vou pra dançar em casa. Não, vou pra dançar em casa. Olha, o Zenalda Mesquita. Tá aqui teu presente da Zenalda. Dona Fernanda Paz, está aqui o meu presente. Eli Alves, está aqui o meu presente. Estas são as minhas mães. Ela já encontrou um vestido aí, que parece que ela gostou. Parece que ela gostou do vestido. O que vocês acharam? Será que está bonito? Ela está bonita? É, muito bonito esse vestido. Não pode ser bem? A minha cama também tem muita luz. Esse também é vinho. Achei muito velho. Tem um pouco desfocado. Tem um pouco desfocado. Ah, sai daqui. Alô, meus amigos. Eu deixei minha irmã lá do outro lado da cidade. A procura do vestido dela. E eu, como não me senti muito bem, vim aqui no hospital. A vantagem de nós que vivemos aqui perto da cidade aqui. Tem muitos hospitais aqui na cidade. É muito fácil para nós. Eu vi no hospital aqui. Vim a marcar consulta. Infelizmente, não acusou nada. O médico disse que eu não tenho nada. Não sei. Ele disse, estou estressado. Não sei, estou estressado do quê. Ele disse, não tens nada, João. Eu não tenho nada. Mas estou cansado. Estou me senti cansado. Estou com dedos de cabeça. Não tenho nada. Deixa. Toma, passa. O senhor vai passar. O centro de saúde que eu vim é um centro de saúde. O que eu vim é este aqui. Esta aí. E, em cia de lá, destas casinhas aí, vai até aqui nesse elemento da estrada. Sendo assim, vou me encontrar com minha irmã de novo. para lhe acompanhar para comprar o vestido dela e vamos a isto tá aqui bom amigos, falam que não tem um tecaue aqui, para ver se vamos de alguma coisa essa é a minha sangue chega tem a minha chalaticha, palone, ovo, queijo, tudo que tem o direito, está aqui é muito bom assim, eu gosto de limão essa é a pessoa que vai casar, ele não está saindo bem, está um pouco escuro, mas podem lhe ver está com o sándwich dela estou com muita fome alguém te perguntou se você está com fome tanto procurar vestido desde ontem não estou a encontrar o vestido do meu trabalho ela é muito baixinha ela é muito baixinha ela é muito baixinha, então como é baixinha então como é baixinha, então não tem como não sei 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 já conseguimos comprar o anel o vestido algumas comidas para o dia do anelamento atenção atenção eu só vou filmar o anelamento da minha irmã se este vídeo bater 150 likes estou a dizer de likes, não visualizações está uma pessoa bela e jovem como sou baixinha não se vê nada essa jovem não se vê nada essa jovem não está com a verdade é baixinha ai finalmente finalmente cheguei a casa vou descansar um bocadinho depois de muitas muitas voltas consegui o meu vestido já terminou meu anel estou muito muito feliz mas amanhã de volta à rua a procurar mais coisas amo vocês amo vocês e esqueci né não esquecem de darem muitos 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 likes se vocês darem muitos likes vos prometo que vou vos dar um presente juro esse vídeo não ter likes não apresente hum então pessoal 150 likes eu filmo o casamento todo de noivados 150 likes se não for isso vão parar só por aqui perdi meus óculos no hospital amanhã vou recuperar